Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer aos organizadores do evento, principalmente ao Guilherme Franco, que me deu a oportunidade de estar sentada aqui nessa mesa com meus dois ex-presidentes, e que são ex-presidentes que, felizmente, a gente não tem nenhum constrangimento de sentar ao lado, porque são pessoas que fizeram um trabalho admirável, que eu tenho muito respeito, na Fiocruz, e sempre alimentaram o que eu acho que é essa relação apaixonada que nós temos com a instituição. Então, obrigada, Guilherme. Também, por outro lado, queria agradecer a VPAPS, essa iniciativa, porque, além de nós termos uma interlocução, eu, principalmente, como pesquisadora, e como coordenadora lá do CEP, e também da cooperação Fiocruz-Conasco-Nazemes, é uma interlocução muito produtiva com a VPAPS nos últimos anos, também tem sido muito interessante participar desses seminários, eu participei da jornada no Ceará, acho que uns dois anos atrás, que foi um momento muitíssimo rico de reflexão. Eu acho que é um momento superinteressante de reunir a Fiocruz nessa agenda sem tempo que nós temos e ficarmos sentados todos aqui para poder minimamente compartilhar algumas reflexões. Eu organizei aqui, eu queria, antes de começar, também dizer de que lugar que essa apresentação foi construída. Ela foi construída a partir do Centro de Estudos, Políticas e Informação sobre Determinantes Sociais da Saúde, que eu coordeno atualmente, e também a partir da minha trajetória profissional, que foi, tem sido, nesses quase 30 anos, acompanhando o processo de descentralização das ações de serviços de saúde no Brasil, da ação governamental em geral. Então, ela está influenciada por essas duas inserções. E, então, ela consiste em quê? Em trazer alguns elementos para o debate, só para apoiar alguns argumentos, porque as agendas relacionadas tanto ao desenvolvimento sustentável quanto aos determinantes sociais da saúde, são várias, múltiplas, com interfaces algumas. E a literatura também é muito vasta. E o tempo nosso, hoje, de pesquisadores convertidos em gestores, quase que permanentemente, de projetos, é curto para a gente conseguir explorar essa vasta literatura. Então, eu procurei só buscar alguns elementos para a gente pensar algumas coisas aqui. Ah, eu que mudo isso aí. Ah, vai lá. Vai? Tá. Então, primeiro, só trazer essa questão do conceito, ali fica melhor, do conceito e da visão. Eu só separei esse conceito do desenvolvimento sustentável, que é de 1987, mas continua sendo adotado. O Joguto se referiu a ele de manhã também. É de 87. E a visão da Agenda 2030 do Mundo Desenvolvido, tal qual está no documento agora de 2015, que seria um mundo em que a democracia, a boa governança e o Estado de Direito, bem como um ambiente propício nos níveis nacional e internacional, são essenciais para o desenvolvimento sustentável, incluindo o crescimento econômico, inclusivo e sustentado, desenvolvimento social, proteção ambiental e erradicação da pobreza e da fome. Então, quando estava preparando essa apresentação e vendo essas definições, o que me chamou a atenção? Na verdade, nós somos o futuro daquele presente, porque nós estamos 30 anos depois. Então, essa expectativa em 87 já foi testada, experimentada e vem se tentando alcançar há 30 anos. Então, acho que o momento, para nós, é muito oportuno para a gente se perguntar que presente é esse. E não é fácil. Hoje, várias pessoas já falaram da conjuntura, o Gadelha acabou de apresentar várias características da conjuntura internacional, mas não é simples pensar esse presente. É um presente, porque ele é um presente que resulta de mudanças muito importantes nas três últimas décadas, que impactaram o Estado, os governos, a economia, a sociedade, a administração pública. E não é simples a gente compreender essas mudanças e como é que elas se refletem nas relações sociais e nas políticas públicas. Eu acho que é um... Isso nos coloca um desafio importante até no contexto da agenda, que é um pouco tentar entender, não é nem explicar, é compreender bem esse presente, que nos dois últimos anos ficou mais complicado ainda, por conta de toda a violência simbólica e concreta que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Passou. Em relação... Também trouxe uma outra perspectiva, que é uma perspectiva da Organização Pan-Americana da Saúde, do que seria o desenvolvimento, que perspectiva para o desenvolvimento sustentável. Então, seria uma perspectiva no sentido de criar um futuro equitativo, saudável e produtivo, porque ele teria mais chances de ser bem-sucedido em todos os setores da sociedade, que deveriam trabalhar juntos, de forma alinhada e sinérgica, no enfrentamento dos desafios. Eu estou colocando sempre em destaque esses conceitos que aparecem em quase todos os documentos, governança, sinergia. Então, em verde, quase toda a documentação institucional ou literatura que trabalha esses temas, esses conceitos estão na ordem do dia. E, diante desse conceito, dessa visão, dessa perspectiva, já tem também... Tem esse trabalho desses autores que vão falar sobre o que é o desenvolvimento sustentável, que chamam a atenção para esses desafios. Os desafios concretos do desenvolvimento sustentável são, no mínimo, tão heterogêneos e complexos quanto a diversidade de sociedades humanas e ecossistemas naturais ao redor do mundo. Se a gente considera que o mundo todo descentralizou dos anos 90 para cá, a ação governamental, o que trouxe informação e reeleituras dos processos locais que, num contexto de horizontalização das relações entre cidades e entre governos, realmente são... Essa diversidade desafia qualquer um que vá pensar uma agenda para o desenvolvimento a partir de perspectivas que não as globais, nacionais e regionais. Então, como que a saúde, o setor saúde, se posicionou nesse debate? Na história recente, principalmente do ponto de vista institucional, que eu estou circulando na institucionalidade desse debate a partir desse lugar, que é coordenando um centro numa instituição de desenvolvimento científico e tecnológico do Ministério da Saúde. Então, como que a saúde se posiciona? Lembrando que essa agenda é uma agenda de governos, como o Guto chamou a atenção de manhã. Então, ela, concordando ou não, com uma perspectiva mais aderente ou crítica, essa agenda está no cenário de formulação e implementação das políticas públicas. E a gente vê isso no Brasil como já foi citado aqui. Nós já estamos no Brasil no quarto encontro dos municípios com desenvolvimento sustentável. Já fui nesses eventos e é impressionante realmente a qualidade dos debates. O último foi a semana que passava. Pois é, eu não fui, infelizmente. Mas a gente tem material para você. que é o penúltimo foi espetacular. É o último item. É, que bom. Pois é. Porque a gente tem noção de quantas iniciativas que dialogam com essa agenda já vem também acontecendo a despeito da agenda ou em conexão com a agenda. Mas não é a agenda que determina os processos locais em vários lugares. Só. Aliás, acho que até a influência é bem menor, porque eu acho que o que tem influenciado muito essas iniciativas de intersetorialidade, de novos arranjos de governança, são os resultados dessa descentralização que ocorreu na história recente. Então, você tem muita experimentação no nível local. Então, como é que... Pode... Pois é. Então, na saúde, pode voltar. A gente vem trabalhando aqui no Brasil, nós trabalhamos dentro da... Tivemos a comissão dos determinantes... Tivemos na saúde a comissão sobre determinantes da OMS, depois a comissão nacional aqui no Brasil e a Conferência Mundial sobre determinantes que vem... Que todas trabalharam sinteticamente em torno desses eixos também, que estão aí que todo mundo já conhece. Governança, participação, redução de uniquidades, ações globais e monitoramento. Na oitava Conferência Internacional da Promoção da Saúde foi valorizada essa abordagem saúde em todas as políticas que tem esse pressuposto. A saúde é a maior meta dos governos e a pedra angular do desenvolvimento sustentável. É importante chamar a atenção que esse nosso posicionamento como protagonistas do desenvolvimento já vem sendo criticado. Já tem até uma literatura que qualifica essa nossa voracidade como imperialismo sanitário. e vem até no NAUIPES, ano passado, no Encontro sobre Promoção da Saúde, já tem até uma literatura que chama atenção para os processos, para que, quando a saúde queira entrar nesse debate da intersetorialidade e promover essa interação, que ela parta de uma abordagem ao bem-estar e não necessariamente dos resultados das outras políticas para a saúde, que ela se incorpore com as outras políticas. Ah, e também, estou passando rápido porque o tempo corre, não é? E, pode passar essa, eu acho, porque aqui é só para chamar a atenção, também que ela foi apresentada como elemento-chave no processo de elaboração da agenda após 2015. Então, essa interface está dada institucionalmente, dos determinantes sociais, da promoção com o desenvolvimento sustentável. E também, chamei a atenção aqui no anterior até para essa intenção de fornecer uma estrutura de regulação que, inclusive, aproveite o potencial do setor privado, porque não é só retórica essa nova leitura do modo de governar através de arranjos de governança que incorporem primeiro, segundo e terceiro setores na resolução dos problemas. Então, isso também está incorporado e a saúde já colocou na agenda da saúde em todas as políticas essa interação com o setor privado. Ah, pode, no outro. E também, volta um só, que é essa estratégia governamental da saúde em todas as políticas se dá no sentido de assegurar planejamento coerente e coordenado entre diferentes setores. Mesma coisa, sinergias e equidades, como a gente já está cansado de ler por aí. Isso aqui pode pular. Também, a OPAS já chama atenção, através de vários estudos que acabam resultando e encontros que acabam resultando nesses documentos, que os objetivos de desenvolvimento sustentável constituem oportunidades para abordagem aos determinantes sociais e, no contexto da abordagem de saúde em todas as políticas, porque eles trabalham ações multissetoriais, porque potencializam a construção de políticas de promoção da saúde, porque constituem oportunidades para sinergias com a agenda e também porque, e se defende que essa intersetorialidade entre saúde, educação, emprego e inclusão sejam um centro da atenção nesse debate internacional e regional. Bom, então, nesse contexto, agora, aportando na escala nacional, o que eu acho que seria interessante a gente analisar no âmbito da agenda 2030, da interação com a agenda 2030? a gente vê, primeiro, que já existem muitas experiências em curso no Brasil e na América Latina, locais, orientadas por essas diretrizes, por essa leitura conceitual. Isso não é uma grande novidade. Na verdade, quando você... A gente tem redes de cidades na América Latina já formadas. Lá no encontro dos municípios com desenvolvimento sustentável que eu fui, o Vicente Trevas, que, à época, era secretário da Secretaria de Articulação Institucional da Prefeitura de São Paulo, disse que ele tinha que trabalhar com 15 redes de cidades na cidade de São Paulo. Então, ele estava criando um fórum para articular esses grupos para pensar a agenda própria da cidade de São Paulo, porque essas redes também vão caindo verticalmente, porque são as interações dos executivos locais com as agendas internacionais. Então, já tem muita experiência em relação a isso. E, se a gente for olhar para a América Latina e ver o que está acontecendo na Venezuela, na Bolívia, no Equador, é um cenário de muita experimentação. Então, o que acho que seria interessante a gente aproveitar a agenda para trabalhar, então, isso, estudar, compreender, sistematizar novos arranjos de governança, políticas públicas e arranjos institucionais que privilegiam a intersetorialidade, quais são os instrumentos de planejamento que vêm sendo adotados. Tem muita inovação no Brasil em relação ao planejamento governamental. A gente já tem estados que já trabalham o planejamento governamental a partir de territórios. Por exemplo, Ceará não fala mais região de saúde, é o território do Cariri, é o território de... Então, já tem... O Brasil teve muitas políticas de desenvolvimento territorial nos últimos anos, nos governos Lula e Dilma. Então, já tem... Isso pressiona o poder público a se organizar dentro dessa lógica. Então, tem muita experiência nesse sentido que a gente tem que assumir, que estudar. Desculpe, mas eu acho que o Guilherme está controlando o tempo. dez minutos. Está bom. Ele melhorou. Porque eu me desliguei. Não, ele está. Ele falou dez minutos ainda há pouco. Os estudos existentes, pesquisadores e instituições com atuação na área de determinantes, problemas sociais, objeto dessas iniciativas, agendas nacionais e internacionais relativas a esse campo e quais são as trajetórias institucionais dessas agendas dentro dos governos e da sociedade. Pode ir. Em relação às agendas regionais, que também não é... É importante nessa circulação internacional... Pouca. Circulação internacional que eu tive nesse... A partir do CEP, ficou muito evidente a necessidade, e já existem movimentos de pesquisadores na América Latina, dessa articulação dos pesquisadores para pensarmos a nossa agenda própria e, a partir dessa agenda regional, disputarmos a agenda internacional, que não é muito permeável às especificidades da América Latina, segundo a avaliação dos pesquisadores que circulam nesse cenário, mais do que eu. Então, eu acho que seria interessante, quando a gente pensa a agenda 2030, pensar em construir, fortalecer as agendas nacionais próprias, como forma de subsidiar uma agenda regional, buscar os consensos políticos, consolidar redes, promover intercâmbio de experiências, promover estudos comparativos, promover cooperação técnica horizontal, construir uma agenda. E aproveitar para explorar essas convergências em todas essas agendas a partir desses conceitos e dessas iniciativas que estão disseminadas na documentação institucional, criticamente, e ver como essas convergências aparecem no cenário das políticas públicas. Então, é importante olhar isso, que sinergias existem entre as agendas na construção de compromissos políticos sólidos. Mas pensar que compromissos são esses? Não são os compromissos que chegam para nós, são os compromissos que devem partir de nós. integração das políticas de saúde às políticas e ações de outros setores, fortalecimento das ações setoriais e intersetoriais, mas, principalmente, pensar criticamente como analisar as proposições em curso, nacionais e internacionais, e aquelas que a gente quer investir em relação ao planejamento e implementação de mudanças na coordenação e avaliação das políticas públicas. E aí, eu tenho sempre falado nessa direção de a gente pensar a equidade em todas as políticas e a saúde com todas as políticas e não a saúde em todas as políticas. O grande conselho da doutora Patrícia. Todo apoio do meu ex-presidente nesse conselho. Bom, enfim, como abordar os ODSs que são 17, que não têm uma racionalidade muito clara? Hoje, o Guto de manhã classificou aquelas cores segundo a dimensão econômica, social. Eu já tentei fazer uma classificação pensando quais são aqueles objetivos que a gente alcança só com medidas nacionais, aqueles que, para serem alcançados, exigem articulação regional, aqueles que têm que ser articulados globalmente. Então, tem mil maneiras. Mas, o que eu acho muito interessante é que o objetivo 11, aí pode pular, porque eu já devo estar no fim, isso aqui eu tinha recuperado, que os objetivos para a cidade já estão em debate há muitos anos, na dinâmica urbana e a saúde tem milhares de agendas também relacionadas às cidades saudáveis, etc. Pode pular. mas, acho que o objetivo 11 da agenda é o que eu penso assim, se esse objetivo fosse alcançado, todos os outros seriam. Porque, para tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, todos os outros objetivos têm que ser alcançados. Então, eu até poderia substituir, basta esse. E a gente constrói a partir das interações. E, hoje de manhã, eu gostei que o Guto apresentou, cinco minutos, está acabando. O Guto, no seu estudo, eu até pensei que você ia chamar a atenção, mas você não chamou, vinha lá, as evidências de interseção, aquele levantamento que você fez, e o objetivo 11 era o que tinha mais xizinho. Porque, realmente, é o que tem mais interseção na minha visão. Então, vamos lá. Aqui, então, eu fiz esse exercício de olhar, ao contrário, como a saúde contribui para as metas do objetivo de desenvolvimento sustentável 11. E é muito evidente se a gente percorrer essas metas. A gente tem, a nossa prática política, institucional, é um acúmulo de conhecimento que a gente tem muito a contribuir para esses objetivos que são gerais para as cidades. Porque a gente tem, no nosso setor, uma prática democrática de gestão, uma prática descentralizada de gestão, de valorização da sociedade civil. Então, quando a gente vai olhando essas metas, a gente tem muito o que contribuir para os outros setores no alcance de metas em relação à cidade. Pode ir. Quanto tem aí, Guilherme? Pode ir. Pode ir. Tá. Então, falta... Então, olha só. Então, eu vou concluir só apresentando isso. Não vai dar para explorar. Mas eu acho que é... A gente poderia muito, dentro desse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o 11, trabalhar a equidade territorial nas cidades e entre as cidades. E aí a gente se articula com toda essa produção que você acabou de citar, também, da CEPAL, de trabalhar dentro da lógica territorial. O que o Cristóvão acabou de fazer rapidinho, uma apresentação conceitual do que é uma abordagem territorial. Mas a gente tem já muita literatura explorando isso. Então, é trabalhar na direção da justiça territorial e social com o princípio de planejamento e ordenamento. Olhar para os novos usos do território e para o exercício de poder dos diferentes atores sociais na produção do espaço nessa história recente de globalização, de centralização, redemocratização. pensar o território das intervenções públicas como território usado. Então, não é o território só da intervenção da saúde. É um território que tem novos usos que interferem, que produzem saúde, produzem doença que a gente tem que tentar compreender como a gente explica o processo de saúde e doença a partir desses novos usos. Pode ir mais um? Trabalhar com a questão do desenvolvimento territorial tem já a União Europeia, a CEPAL vem trabalhando esse conceito e como abordar essa questão no nível local e essa definição é bem interessante porque eles colocam é da União Europeia, União Europeia, um consultor da União Europeia. Desenvolvimento local espacialmente coordenado que alavanca a interação entre os atores que operam nas múltiplas escalas de planejamento e gerenciamento do desenvolvimento porque esse mundo também a intervenção pública hoje se dá em territórios que tem incidência de todas as escalas. Se eu estou falando do nível, se eu estou olhando para o nível municipal, ali está presente a escala regional, nacional e global. Se eu estou olhando para a regional, ali está presente a local, a nacional e a global e vice-versa. Então, hoje é muito difícil pensar isso, qualquer intervenção sem contextualizar na multiscalaridade, que a geografia traz também uma série de aportes. E pensar isso, um planejamento territorial a partir de uma visão compartilhada para o futuro do território com uma política com sentido de Estado. Bom, a gente está fazendo, rapidinho, vou só falar sobre isso e concluo, nós estamos agora com uma experiência superinteressante, o CEP da ENSP com o Instituto Leônidas Maria de Manaus e a Feocruz Pernambuco na construção de uma abordagem territorial a partir da organização e mobilização da região norte para a Conferência sobre Determinantes Sociais da Saúde da região norte. Então, a gente está fazendo um seminário que se chama Desenvolvimento, Governança Territorial e Saúde, que vai articular vários atores regionais e locais para pensar o futuro daquele território em termos de o que queremos, onde queremos incidir para modificar o processo de saúde e doença no sentido de melhores condições de vida para as pessoas daquele lugar. Então, isso está sendo, eu acho que também uma ótima oportunidade a gente, nessa da agenda, conseguir articular essas várias unidades da Feocruz, porque tem sido uma experiência superrica de interlocução nossa com as várias regionais. E aqui, a Feocruz também queria fazer essa propaganda, porque foi a editora da Feocruz que publicou esse livro, que eu recomendo para todos, porque ele tem, atualiza o cenário contemporâneo das políticas públicas, muito interessante a partir dessas temáticas, que são o contexto da agenda e, pode ir, vai acabar já, é, e produzir, ah, isso eu acho importante, produzir conhecimento novo e investir em pesquisas de fronteira, né, e eu acho que hoje teve essa discussão do envolvimento, do encontro dos saberes, mas eu acho que tem uma parte nesse latifúndio que é nossa, que é realmente produzir conhecimento acadêmico e ele é necessário para situar as outras práticas, porque, compreender isso, existe um esforço teórico, metodológico, muito importante, que a gente quase, que perde, né, a velocidade que nos é imposta hoje. e eu acho que tem que aproveitar esses momentos para fazer essa parada, para pensar, refletir e produzir. Então, hoje estava conversando com a Virginia, ela falou assim, que a gente tem que trabalhar numa lógica transversal, recuperar que a gente tem lá no centro, no campus Cruz Mata Atlântica, tantas experiências super ricas, que a gente tem que transformar isso em conhecimento e investir em pesquisas de fronteira, porque a gente tem muito acúmulo que não consegue ainda, que contextualiza essa discussão de uma forma muito, com muita qualidade, acho que a Fiocruz tem muita qualidade nisso. E buscar integrar essas competências institucionais, como a Márcia Chame falou hoje de manhã, que eu acho que é um pouco isso que a gente está fazendo aqui, tentar promover mais encontros desses para a gente socializar o que nós mesmos fazemos e ficar, e produzir essa reflexão coletiva. Acho que foi, passei um pouquinho. Obrigado. 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 Obrigado.